Imagina o cidadão poder acompanhar os gastos públicos, como energia elétrica, água, limpeza de áreas e passagens aéreas. Agora, com o portal do custeio lançado pelo governo federal, a população e os gestores vão poder olhar de perto e de um jeito fácil os custos de funcionamento da máquina pública. É fundamental para o país que as instituições públicas sejam transparentes, abertas e modernas no trato com o cidadão. Isso irá ajudar a recuperar a confiança da sociedade no poder público e a fortalecer a credibilidade e a legitimidade desses órgãos perante a população. Instituições acessíveis e transparentes favorecem um ambiente regulatório moderno e estável, proporcionando novas oportunidades para aqueles que querem investir no país. Tudo o que o investidor mais nos pede, mais nos requisita é transparência, clareza das regras e estabilidade das regras. Isso só é possível com transparência. Para o governo, o painel vai auxiliar os gestores públicos na tomada de decisão e na redução dos custos. A ferramenta permite fazer comparações por período e entre órgãos federais. Em apenas quatro passos, qualquer pessoa tem acesso a informações e gráficos sobre os gastos do governo. O painel é intuitivo e fácil de navegar. Basta acessar o site pelo computador, tablet ou celular e começar a análise de custeio. É possível em poucos minutos escolher o ano, o órgão e o tipo de gasto que se quer visualizar. Tabelas e gráficos podem ser analisados e exportados para planilhas fora do site. Para o gestor, a grande vantagem é saber como a sua organização está posicionada em relação às demais para cada um desses itens de despesa. Como são gastos que não fazem parte da essência, da razão de existir das instituições, o ideal é que quanto mais baixos eles forem, melhor, porque sobra mais recurso para as despesas de investimento, para a atividade fim. Para o cidadão, é a possibilidade de comparar cada instituição a partir de cada uma dessas despesas. O governo já disponibiliza para a população o portal da transparência da Controladoria Geral da União. Mas com o novo painel, as informações são mais completas, inclui outros gastos públicos e oferece mais opções de análise. O portal de custeio administrativo oferece uma visão comparativa entre diferentes órgãos, a partir de um conjunto de 23 itens de despesa. O portal da transparência traz outras informações e num formato diferente. Então o portal da transparência não vai permitir esta comparação entre órgãos que o painel de custeio administrativo permite.